A Cabeça Longe Tá meia hora com essa caneta Na mão parada no ar Ele passou com um carro Por cima da bicicleta do Fred Podia ter atropelado o menino Ai, Vune E você ainda achando Que ele é um covarde Que não tem coragem E você não vai fazer nada O que eu posso fazer? Eu pedi pro Fred não falar mais comigo, né? Pedi o quê? Já reparou que tá acontecendo igualzinho Como aconteceu em São Paulo? Começou assim Ele ameaçando aquele garoto O menino vindo falar com você Tá dando o que deu Só que dessa vez tá pior Muito pior, Raquel Não fala desse jeito, Ivone Pelo amor de Deus Não brinca com uma coisa dessas Eu não tô brincando Ele está pior, Raquel Só você que não percebe isso Tá achando o quê? Ele vai mudar Que um dia você vai acordar E descobrir que ele não é mais esse monstro Boa noite, meu amor Tô exausto Ai, mas feliz Feliz O escritório logo, logo fica pronto Boa noite, Ivone Boa noite Eu ainda não decidi Se eu e minha mulher vamos jantar fora Ou se vamos comer aqui Logo que eu decidi Você será comunicada Pode esperar o comunicado na cozinha Por favor Marcos, eu já te pedi pra não tratar a Ivone desse jeito Mas o que eu fiz? Não fiz nada Eu pedi por favor, não ouviu? Marcos Nós precisamos ter uma conversa Não dá mais pra continuar Ah, não, nada de problemas, meu amor Hoje eu tô pra cima Hoje eu tô bem com a vida Não vamos aborrecer, vai Não quer saber o que é isso? Um presente Fábio Marcos, eu tô querendo conversa Abre O que foi? Não gostou? Você perde o seu tempo Você pensa que me compra com seus presentes Claro que não Vai estragar a minha noite, né? Eu passei muito tempo no shopping Escolhendo esse casaco O inverno tá aí Além de ficar lindo em você É útil Veste Veste, meu amor Não quero porcaria de casaco nenhum Desaparece da minha vida Some Raquel Abre Vai embora Raquel, abre Eu não tô brincando Eu não vou abrir Raquel, abre Meu amor Abre, vamos sair Vamos jantar Vamos comemorar o escritório novo Abre Quando você sair do banho Nós conversamos Vamos jantar fora Quero ver você usando seu novo casaco família Eu não vou abrir Você Eu não vou abrir Eu não vou abrir